Música 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 Eu vivi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é a noite daquela mulher A flor da noite da lá te assume Música E quando é a noite vai-te a noite Nos farão da aurora Os integrantes da vida luta Se por amor de mim E a casada noite E a casada noite Também foi embora Fecharam-se as portas Só que de novo E me quis sair Sair de jeito E nem sei eu vou Para onde vou Muito pagamento E me leio o que estou Nenhuma boate aqui na zona sou Eu vivi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é a noite daquela mulher A flor da noite da lá te assume Aliás